dá um ligue nesse caminhão cê tá ficando maluco gurizada não sinceramente eu acho que eu nunca vi um caminhão tão alto assim atrás hein cê é louco olha que coisa mais linda gurizada do céu hein ó frentezinha baixa cê é louco olha isso gurizada não tem o que fazer em ó tal do guri da água chão anteninha aí ó eleita jovem piedadense tal do 010 não aqui acho que era que é a unidade mas aqui ó 64 chama o tal do 12 14 c coisa mais linda gurizada botando assunto eu acho que eu nunca vi um caminhãozinho desse aqui pouco tão alto assim de verdade mesmo olha isso que coisa mais linda gurizada do céu a se apaixonar em não tem o que fazer em só o que vem de baixo não me atinge chama aí a grida água o tancão que top ó menino da água chama não tem que não tem que fazer em hot top não baixa é sim grisada ó tá vendo baixo é assim igual igual 16 20 os cara bota o lameirão no lameirão o spoiler e fica esse espaço aqui tá ligado aí na baixo entendeu baixa com baixo igual aquele 20 que tem amarelão de são paulo não lembro nome nome de quem que é agora mais que lá sim é baixado tipo tipo aqui nada contra quem tem 20 com espaço porque é foda baixar tá ligado não é culpa dos caras que o caminhão na baixa mesmo entendeu só que aqui tipo cara de são paulo que conseguiu abaixar tanto aí cozinha tá ligado mas tá louco dá uma liga que fazer na alumínio lá só no pretinho chorando não tem que fazer ali é a propaganda do poço molo é nada ó nosso campo nosso campo agro é isso eu não entendi mas é isso aí você tá doido nem a coisa linda grisada ó cargão ali saindo coisa mais linda grisada do céu tá quando é maluco vai sair por ali eu acho é ó não liga que top nossa vem aí você canta olha que sonho grisada tal do legumes legumes soares acho que é do jj soares deve ser assim ó vem o top mas voltando aqui no assunto ó menino do menino da água aí os mareamento opa acho que ele vai voltar sim hein não vai falar que tinha parado olha aí ó mareamento diferente grisada não é igual o slogan que o nosso conhece mais barro né mas é alto e mais grisada ó aí nos alumínio chama não tem que fazer ó tá doido ali o geratão será que tá no geratão olha que coisa linda grisada do céu não pare olha isso já tá uma fotinha aqui peraí tem que um pouquinho pra trás aí ó aí agora sim ali o adesivo deus sabe das coisas cola truque ó só que tem uma água cheia quando ele vai embora não só vazio que pena hein agora ele vê se vai voltar grisada acho que ele já desceu lá por trás sei mais pra onde que vai aquela rosinha ali mas enfim então aqui no poço de mola hoje aqui ó vermizão do jj soares você tá doido motorista não tem o que fazer hein chama só respeitar os gurises que nave hein dá uma liga isso rapaziada nessa vermizinha nossa senhora hein dá uma liga isso ó olha mas alumínio nossa senhora hein os caras daqui é debochado hein cê tá doido motorista ó no geratão ali como que é comércio não sei ler grisada ai eu sou ruim dessas letrinhas ribeiro ribeiro ou ribeiro ribeira essa é ribeiro né tá pirais são paulo chama não tem que fazer hein grisada cê tá doido motorista olha aqui olha aqui o grisada uma alfada de alumínio na frente também tá do 370 que fala euro 5 chama olha isso grisada que coisa mais linda hein ah é do agrupamento acho então olha que top coisa linda hein coisa linda hein falar pra vocês eu não sou fã desse caminhão mas vê ele assim ó mas alumínio diretão bem cuidado a gente até começa a gostar né não tem que fazer você tá noido grisada tava aqui vocês nem acredita quem lembra do caminhão que o tio chico trampava antigamente no balbo lembra eu cheguei aqui viu um fuscão ali drento aí eu pensei caramba fuscão preto né cheguei perto vi bah na hora nem acreditei grisada peraí que vou mostrar pra vocês mas eu sou meio timiduzão então nem ligue não mas cê tá doido olha ele ali grisada ó cê tá doido hein olha isso quem vê nem acredita que é ele grisada ó e também tem um vovão top hein olha que massa só o dom glória a deus cê tá doido hein é tem um pinto que eu achei que são trampa vão nele hein altos vídeos ao fazer o que hein mas é essa aí ó a top célula aqui em tá na calçeria agora ó na tabu vinha ainda olha isso grisada calçeria linda hein nossa senhora hein perfeita lá no sul aí ó saudade hein desse camãozinho cê tá doido Ó Indiretão Vê que mexe nas molas pelo jeito Olha aí, ó Nas alumínios O lameirão é o mesmo ainda Olha aí, ó O lameirão é um deus acima de tudo Chama Tá aí, ó Terra e grilo agora Fita doida no texto Aí é sangue demais aí Não tem o que fazer Aqui o volvão Vai pegar zão Também nas alumínios, ó Chama Alumínio com alumínio Da alumínio Olha aí, ó Coisa mais linda, grisada Ó Não tem o que fazer, hein A gente é preta na frente Ó, 140 Nos alumínios Cê tá doida Aqui também acho que é a carreta dele, será? Acho que é, hein, grisada Olha Então ligue Nas alumínios também Nossa, hein Tem só um conjuntão desse Nas alumínios, grisada Cê tá doido, motorista Que sonho, hein Olha Pretinho chorando aqui, ó Nossa Não tem o que fazer, hein Cê tá doido, motorista É, grisada É mais um do que o ciclo e dessa saudade, hein Cê tá doido É isso aí Bora que bora aí Não tem o que fazer, ó Tem uma carreira de problema também Não tem mais mola É isso aí Bora que bora Ó Grisada, dá uma liga nesse caminhãozinho do posto de mola Olha isso No diretão Nas alumínios Posto de mola Aí o lameirão Deus é bom Dá um liga, ó Se tudo fosse fácil Não valeria a pena Com certeza, hein Ó Chave e grisada Aqui tá no step Mas faz parte Olha aí que massa Não tem o que fazer, hein 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 Cê tá doido, motorista Olha isso Pô, se mola Santa Expedita Choma É, os guris Né, não tem o que fazer Ó Cê tá doido Mas vai sair o vêmizão Eu vim no Hong Kong Onde a gente quer Mas esse vêm vai sair Quando eu vim É, tá saindo já Olha lá Quando eu cruzo, a gente não joga Também, ó Chama Olha aí, ó Vai parar aqui, ó Vai fazer o retorno, será Coisinha mais linda, hein Grisada Cê tá doido, motorista Não tem o que fazer, hein Ó, que chave Ó Chama Aí é top, hein Não tem o que fazer Olha o vêmizão saindo É isso aí, ó Cê tá doido Top, hein Ó Quem sabe, sabe Chama Quando eu fuzo, a gente é meu jovem Tô de bom Olha Mulona ali Ah, não creio que ele tá aqui Não creio nisso, não Tarde o mareco por aqui É sério isso? É nada É legalizada Hoje em dia tá bom, hein Ó Coisinha linda, hein Não creio não Que é o tal do mareco aqui Sério, é isso, gente É do céu O mareco Ontem eu vi o Alex Com o Camilãozão Noabitruc E hoje ele aqui, ó Fica Mulona Eita, doido Esse vídeo aqui tá grande, hein Mas também Só as naves Das naves, hein Aqui um jacarazão Aqui, ó Ó Um adesivo do tal Do Didi Vlogs aqui atrás Fica bonito, hein Grandão Repensou? Olha aí Ele tá mexendo na mulona hoje O que será que tá fazendo? Olha aí Que sonho ali Cê tá doido Ó Não tem o que fazer, hein Será que canta? Linda Que ego Que ego Que ego Isada Ó Nave alumínia Quem tem dinheiro Tem dinheiro Quem não tem Não tem, né Olha aí, ó Aqui no motor O que será que tá aprontando? Galera do horário Nem vi o meu aqui, ó Acapunta Só olha pra quem é famoso É Opa É O nosso famoso Nem te anda com mais Tá vendo? Saiu correndo Vagabundo Assim nem se pega quem é um nude Quem não é um nude, tá ligado? É Lá tem uma escaniona Eita, é doido Vou falar com ele aqui Já volto Esperem aí Tô de barco Vagabundo Gave everything I could have Broke a lot of promises Tô de barco Vagabundo Tô de barco I'll see you next time I'll see you next time I'll see you next time Vagabundo Chama, ó, chama, quem sabe faz ao vivo, é nada, cê tá doido e gurizada, pra quem não conhece, o tal do Marreco, o tal do Alex aqui de piedade, é, já saiu no vídeo do cabelo, o fuscão dos caras carregado, e esse caminhão aí carregado, no acidente do, olha aí, corajinha, não é corajinha, deu outro livro aí. É, acho que foi um safadão, acho que foi um safadão o acidente, aí passou ela, fechou? Mas aí bora voltar aqui fazer uma ceninha no meu caminhão, que eu comprei esse caminhão aqui agora, conheci com o menino da água e na explosão e eu vou entregar pra ele uma carreta de água, não a carreta, mas a água pra ele, ele vai dar o caminhão pra mim em troca. O que que cês acham? Ótimo negócio? Ó, sai daqui, no pom pom, tchiu, 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 pom pom, tchiu. Chora, ó, né, aí é sonho demais. É isso aí, bora que bora. Tchau.